Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Rio Pensamentos número 48, o 20º desta segunda temporada, para mais uma e-conversa sobre sustentabilidade e o mundo pós-pandemia. O e-conversador de hoje é licenciado em Educação do Ensino Básico pela Universidade de Aveiro e obteve um diploma de estudos avançados na Universidade de Santiago de Conquistela, onde ainda iniciou o doutoramento no âmbito do Programa Interuniversitário de Doutoramento em Educação Ambiental. Atualmente está a fazer a tese do Programa de Doutoramento em Educação, portanto, além de professor, é um estudante nato. Ao abrigo de um protocolo entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ambiente, faz coordenação de projetos de educação ambiental, tanto no âmbito nacional como europeu e da Cplp. É também o presidente da ASPIA, Associação Portuguesa de Educação Ambiental, a principal razão, afinal, para o termos aqui connosco para conversar um pouco. Boa tarde, Joaquim Ramos Pinto. Ora, muito boa tarde. Muito bem-vindo. Agradeço a esta oportunidade de conversarmos um pouco sobre estes temas e já... Obrigado. Disse tudo bem? Não me enganei em nada? Sim, sim, tudo bem. Estamos aqui prontos para conversar e partilhar aqui algumas ideias sobre os temas que considerarem pertinentes e que possam reforçar aqui o papel da Educação Ambiental e a dar o conhecer um pouco também a Associação e o seu papel social e político em matérias de ambiente e, em particular, a Educação Ambiental. É para isso que aqui estamos. Mas antes de irmos para a ASPIA e para a Educação Ambiental, deixo-me fazer-lhe a pergunta que faço sempre a todos os nossos é-convidados, que é como tem estado a viver esta fase, esta pandemia, tanto pessoal como profissionalmente? Antes, mais agradeço a questão e essa preocupação. Portanto, em termos pessoais, tenho vivido com muitos portugueses, um pouco com ansiedade, mas ao mesmo tempo com confiança. Em termos familiares, a nível mais próximo e até um pouco mais alargado, felizmente não tivemos nenhum casos graves. Tivemos um caso em casa, a minha filha, que é desportista e num jogo de basquete, mas que conseguimos controlar ou com alguma sorte também, mas fizemos os possíveis para manter e não tivemos mais do que um caso. Portanto, e isso também ajuda-nos a pensar que podemos todos fazer e devemos fazer um esforço por controlar esta pandemia e esse tem sido, em termos pessoais, muito o nosso foco. Portanto, muito cuidado e aqui todas as mensagens são poucas, especialmente agora que os nossos jovens começam a voltar a este ritmo escolar, que é bom, mas que para nós é muito bom que trabalhamos e gostamos do contato com as escolas, do trabalho no terreno, nas várias atividades que teremos a oportunidade de partilhar e de conversar, mas ao mesmo tempo preocupante para que consigamos todos cumprir este desafio de chegarmos a uma população que esteja imune dentro de alguns meses. portanto, felizmente foram, foi passando, foi tentando gerir esta relação que é um novo espaço de trabalho, que é gerir pessoas e agora ligando um pouco estas questões pessoais à questão profissional, gerindo equipa, gerindo trabalho, adaptação às necessidades. nós vimos-nos confrontados no ano passado, em 2020, portanto, ano letivo 2019-2020, com um conjunto de situações que nos obrigaram a pensar rapidamente em soluções. Nós tínhamos um conjunto de projetos a decorrer, tínhamos e temos, mantivemos, e isso foi o nosso lema, portanto, o nosso compromisso foi logo de assumir a continuidade dos projetos. Para isso, tínhamos que repensar tudo o que estava programado. Nós tínhamos atividades no âmbito de um projeto que o Vamos Cuidar do Planeta, que tinha previsto um conjunto de atividades nas escolas, conferências escolares, conferências regionais, tudo em formato presencial, e no ano passado não puderam acontecer, tendo-se adaptado um conjunto de atividades como desafios online, levar os jovens a trabalhar um pouco mais estas questões a nível das famílias. O que, por um lado, também nos faz trazer aqui ao campo pedagógico novas formas de trabalhar estes temas e levá-los, que também é um dos nossos objetivos e dos projetos, levar a que os assuntos sejam tratados em casa. Então, tivemos que reestruturar um conjunto de atividades para que elas pudessem apoiar os professores, por um lado, no trabalho e nas aulas online, síncronas ou assíncronas, e ao mesmo tempo desafiar os jovens para que se mantivessem atentos e continuar interessados nestes temas. Depois tínhamos um conjunto de projetos europeus, Erasmus+, que tivemos que também repensá-los para o formato online. Não pudemos fazer mobilidades, a partir de março, abril do ano passado. Perdão. A última atividade presencial foram umas jornadas, um encontro nacional de educação ambiental que organizamos e que também falarei das jornadas este ano. Espero que no ano passado foi o último grande evento presencial e estamos a contar que este ano seja um dos grandes eventos presenciais. Portanto, tivemos aqui um ano em que realmente tivemos que nos adaptar. E para estes projetos internacionais exigiu muito mais de nós, de toda a equipa da ASPE, colaboradores, voluntários, equipa de formadores, que nos tivéssemos que preparar para formações online, para reuniões muito mais regulares. Isto tornou-nos muito fixos ao computador. Portanto, muito fixos a estas ferramentas que são importantes e que são boas e que nos dão a oportunidade de estarmos hoje aqui a conversar. Se calhar, se não houvesse este contexto, não teríamos tido esta oportunidade ou eventualmente seria menos provável, poderíamos naturalmente acontecer. Mas hoje também estamos muito mais disponíveis para conversar com todo o mundo. Portanto, temos uma rede de contactos com todo o mundo, Cplp, Europa e outros países. Isto também nos possibilitou estar mais presentes. Também ajudou? Mas ao mesmo tempo temos que refletir sobre a necessidade de fazermos um equilíbrio. Portanto, estamos muito, muito tempo a trabalhar nas plataformas, em vídeos, em produção de vídeos pedagógicos, trabalhar nas redes sociais, portanto, em que sentimos a necessidade de reforçar a nossa presença nas redes sociais para mantermos esta relação com as pessoas, no fundo sentimos-nos muito cansados ao fim de um ano porque não parámos, não desistimos de nenhum projeto, não desistimos de nenhuma atividade, adaptámos todas as atividades e esperamos que este verão chegue com toda a normalidade para podermos descansar, recuperar forças para o próximo ano letivo na normalidade que for possível. Numa nova normalidade, não é? O formato híbrido veio para ficar, não é? Sim, sim, sim. É uma verdade. E eu acho que talvez um dos efeitos positivos desta fase tem sido também nos tronos que também fazíamos muitas deslocações desnecessárias, não é? E há muito… é certo que nós precisamos do contacto e do cara a cara e por aí fora, mas também fazíamos muito disso algo desnecessariamente, não é? É, essa é uma realidade. Essa foi um dos aspectos que nos fez repensar. Nós que trabalhamos na educação ambiental já abordávamos estes temas no âmbito da nossa pegada de carbono, qual era o nosso papel ao nível do compromisso para a versão dessa pegada de carbono. A questão das deslocações é um aspecto que é relevante para o problema da pegada ambiental, no geral, a pegada de carbono. Então, mas não só, portanto, também não podemos focar de que esse é um único problema e depois de repente descartarmos os outros. Isto é, faz-nos repensar de que efetivamente podemos e devemos ter uma capacidade de gerir o que são as nossas deslocações e tentar lutar e tentar trabalhar para encontrarmos soluções com o menor impacto possível em termos ambientais, tentarmos encontrar soluções para que reduzam o consumo e a produção, a continuação desta produção das energias que não são renováveis, para encontrarmos as outras soluções de energias renováveis. E mobilidade suave, tentar, o que se vê hoje também muito, muito mais, as pessoas, eu resido em Aveiro, mas vou também frequentemente a Lisboa, agora não tanto, não é? Mas ia e vou melhor. Vou com alguma frequência, não é frequentemente, mas vou com alguma frequência a Lisboa, temos a sede da associação, mas em Aveiro vemos muito mais pessoas a andar, a circular a pé e para fazer pequenas educações e de bicicleta muito mais. E isto é um facto, podemos efetivamente fazer esta adaptação e devemos, além de podermos, devemos, em municípios, em cidades, e temos projetos que falaremos daqui a pouco em que os jovens nos vêm trazer esta questão, realmente de as nossas câmaras municipais e juntas de freguesia e de toda a sociedade em geral, as organizações locais, têm que assumir um compromisso para podermos manter esta utilização de transportes suaves, seja a bicicletas. E públicos. É preciso melhorar. A pandemia veio, outra vez, causar um retrocesso grande na utilização dos transportes públicos, por causa do receio de contágio. Perdeu-se muito o trabalho de sensibilização e de motivação que se andava a fazer. Vai demorar algum tempo até voltarmos ao ponto em que estávamos, o que é lamentável, por um lado, mas é preciso também, devia-se estar a aproveitar para melhorar a oferta dos transportes públicos, porque essa, no fundo, tem que ser a base da mobilidade das populações, não é? Sim, exatamente. E esse é o nosso papel também, uma vez mais, que temos vindo a trabalhar com escolas, com outras organizações, em parcerias, de, efetivamente, repensarmos os nossos modelos de transportes públicos. Estamos muito atrasados, temos que assumir isso. Temos que olhar para países à nossa volta que têm os bons exemplos e, a nível nacional, também olhar para os bons exemplos, mas ainda são poucos. Consideramos que temos que ter uma oferta de transportes públicos que se adapte às necessidades das populações. Não podemos ter transportes públicos que sejam interesses de, ou principalmente interesses económicos para as empresas que fazem a gestão desses transportes. Exatamente, de uma ótica de rentabilidade e não de serviço público. Esse é que é um dos problemas também. Exatamente. Isto não quer dizer que as empresas não tenham que viver, sobreviver, e hoje é mais o sobreviver, e que tenham que ter os seus rendimentos. Uma análise, há que haver um serviço público de transportes públicos. Exatamente, mas essa é uma questão. E ter uma oferta privada. A outra questão é ter a oferta pública, a oferta de transportes públicos que assegurem as necessidades das populações. Nós não podemos ter um autocarro de 50 lugares, ou 55, ou 60, a fazer os transportes públicos, ou fazer uma rede de transportes públicos, quando em determinadas linhas... Muito menores, sim. ...que fazem esses autocarros, que não tenham uma rentabilidade. Então, precisamos de, também, democratizar a oferta destes transportes públicos. Isto é, comunidades... Eu moro em Alveiro, temos freguesias rurais, este é um exemplo do município, como muitos outros, e precisamos da resposta individualizada. Nós precisamos de ter uma oferta que responda a necessidade das pessoas de uma determinada comunidade, e se formos a Lisboa, de determinados bairros, ofertas de carrinhas de transportes de 9 lugares, 15 lugares, 20 lugares, 30 lugares. E nós temos isto em vários países, em várias regiões, em vários municípios. E coordenados com os outros meios de transporte público, em termos de horários e de trajetos, e por aí fora, não é? Exatamente, e uma coordenação, e identificar... E hoje há sistemas, como é que a tecnologia tem avançado tanto, e se utiliza muito na linguagem, muitas vezes até na linguagem de programa político, ao nível dos nossos decisores, portanto, desta tecnologia 5G, e que somos os melhores, estamos em primeiro lugar, mas depois não respondem a estas necessidades. Nós podemos ter... Às básicas, não é? Exatamente, podemos ter tecnologias que respondam às necessidades. Eu tenho um determinado lugar, freguesia, um bairro, que necessita de determinados transportes. Podem haver um sistema em que seja feito um pedido, e se consiga juntar num determinado horário, um grupo de pessoas, e que esse transporte responda às necessidades dessas pessoas. É verdade. E depois vermos um sistema... Eu penso que Lisboa estava a trabalhar nisto, pelo menos nós conhecíamos um engenheiro do MEC, que estava, que colaborou connosco, noutras atividades, e que estavam a repensar, portanto, essa articulação entre o serviço de transportes públicos com os privados, e relacioná-los com diferentes formas de oferta de transportes. Arrancou há dois... Não me recordo se foi no último ou no penúltimo repensamento, estivemos aqui o presidente da nova entidade de transportes metropolitantes de Lisboa, que vem também substituir, aglomerar alguns operadores privados a nível de transporte rodoviário, e tentar essa coordenação com os outros operadores e com os outros formatos de transporte. Mas de transportes temos aqui falado muito ao longo destes 40 e tal episódios. Vamos para a Áspia. A Áspia celebrou 20 anos de atividade, no ano passado, creio, e tem um rei historial de atividades. Antes de irmos para os projetos atuais, peço-lhe que nos conte um pouco dessas, resumidamente, porque ainda vamos ter muito para falar, e já lá vão 16 minutos, peço que nos faça alguns destaques e nos conte um pouco desses 20 anos, 21. 30 anos, 30 anos. Ah, olha, eu tinha a ideia que tinha sido... Acho que tem 90. Ah, 90. Tem toda a razão. Falhou uma matemática. Se calhar tenho que ir para a escola outra vez. Acontece, acontece, acontece. É 90, exatamente. Sim, sim, desculpe. Sim. Falando um pouco no papel da Áspia e como ela surge, isso é o papel na sociedade, relacionava esta questão dos transportes e a importância que tem também o tema da educação ambiental, ou o campo da educação ambiental. Nós temos que utilizar as fragilidades e as potencialidades dos sistemas, seja de transporte, seja de resíduos, seja de energia. Nós temos que olhar para todas estas questões ambientais de uma forma integrada e incluí-las nas políticas locais e políticas nacionais. Temos uma estratégia nacional de educação ambiental que nos vem alertando e reforçando para podermos trabalhar estes temas, para poder incluí-los nas estratégias municipais de educação ambiental, nas estratégias das empresas, das ONGs, e não tem sido ainda visto uma efetiva implementação dessas linhas orientadoras da Estratégia Nacional de Educação Ambiental. E este aqui também é o nosso papel. Portanto, fazer ver que temos que repensar e temos que trabalhar todos em conjunto. Não podemos ter mais políticas e estamos num ano de eleições autárquicas. E o desafio que lançamos e que vamos lançar durante este ano por parte da Associação Portuguesa de Educação Ambiental é que temos que forçosamente trabalhar em conjunto para novos programas de políticas locais. Nós temos que incluir todos os atores nos processos de decisão. Sabemos que é mais difícil, perdão, sabemos que há alguns casos que se torna mais moroso, mas é perfeitamente possível, é perfeitamente viável utilizarmos grupos de trabalho, utilizarmos a partir das escolas, a partir do movimento das associações, a partir das empresas, das associações empresariais, contributos para as melhores tomadas de decisão. Não podemos ter mais políticas vistas por uma só pessoa ou por um grupo de pessoas. E com agendas por legislatura, não é? Por quatro anos. E agendas de interesses, e agendas de interesses. Isso não é o serviço público, isso não é prestar um serviço público. Nós estamos nas associações com um dever de serviço público e na política efetivamente tem que se assumir esse dever de serviço público. E esse dever de serviço público só é cumprido quando todos formos chamados a participar nos processos de decisão. Quando todos formos chamados a encontrar soluções e as respostas. Estávamos a falar dos transportes. Se formos todos chamados, as soluções são encontradas. Não. A questão de partilhas de transportes. A educação ambiental aqui é fundamental. E eu reforço, ligando esta questão da continuação dos transportes, porque isto se relaciona depois com os outros temas e é o tema central destas conversas. Mas ligamos rapidamente aos outros temas. A questão de que nós temos que encontrar soluções em conjunto de transportes, por exemplo, das crianças para a escola. Nós temos, e como referiu hoje, uma redução de utilização de transporte público e mais crianças vão num carro, um carro por criança. Temos que gerir deslocações de bairros para a escola, de prédios para a escola. Temos que criar esta relação de proximidades. E comunidades de transporte partilhado, e quando digo transporte partilhado eu não estou a falar de plataformas de sharing. Estou a dizer, por exemplo, na Associação de Pais, haver coordenação de trajetos, hoje levo os vossos filhos, amanhã levam vocês os meus. Exatamente. E trajetos de bicicleta com um pai ou um professor ou até um aluno do secundário a fazer um trajeto onde os pais vão deixar de bicicleta os seus filhos mais pequenos e esse trajeto passa pela escola do ensino básico, depois pela, do segundo ciclo e por aí fora. Há uma série de soluções assim, mas, digamos que concorda comigo, mas continuam a estar muito dependentes da carulice ou da iniciativa de gente que não tem essa obrigação. Quem tem essa obrigação está mais preocupado com outras coisas. Não é? Concordo plenamente com o que diz e isso carrega muito as pessoas que estão já com a liderança de projetos, isto é, são sempre os mesmos a liderar este tipo de projetos. É importante que eles permaneçam, mas é importante que se alargue estas lideranças destas iniciativas e isso passa muito pelo compromisso político. e isso passa muito por integrar as políticas na voz e na colaboração da comunidade ou dos cidadãos. Essa questão, e temos bons exemplos de pessoas, de voluntários, de pais, associações de pais que fazem este pregosto que vão levando crianças, seja de bicicleta ou a pé e de partilha de transportes não conheço. Eu pessoalmente não conheço. Conheço de bicicletas, conheço a pé onde voluntários vão pegando as crianças e vão levando-as num trajeto para a escola de partilha não conheço nenhum projeto mas que seria interessante podermos ter essa proposta e essa proposta tem que integrar os projetos, os planos municipais de educação. Não pode ser esta carolice que nós dizemos não pode ser não pode ser a voz assim ah estes engraçados que andam aqui isto é não pode ser não pode ser nós temos que criar aqui uma rotura com o que é uma cultura de consumo uma cultura de transporte individual uma cultura do bem-estar pessoal e desligarmos do bem-estar coletivo esta é a transformação que temos que fazer e esta é a transformação que temos de vista na sociedade E é aí que a educação e a sensibilização tem um papel absolutamente basilar primeiro na evolução de mentalidades para depois a seguir porque há sempre um desfazamento para depois a seguir haver uma evolução de comportamentos também é o que nós vocês fazem e muito bem e muito abrangentemente nós na Ecomood humildemente tentamos nós temos um acho que é a sensibilização pela experimentação nós sobretudo tentamos pôr as pessoas a experimentar porque palavras entram para o ouvido e saem por outro muitas vezes e nós tentamos pôr as pessoas a fazer as coisas a experimentar o exemplo que eu costumo dar é um lisboeta diz ah Lisboa não é uma cidade para bicicletas e nós podemos experimentar uma bicicleta elétrica e ele percebe que deixou de haver subidas e ele próprio faz a sua autossensibilização e mais e quando estamos e é esta a relação que eu quero fazer e quando estamos a falar então de crianças e jovens e nós conseguimos fazer-lhes isto não só estamos a pôr a autossensibilizar-se como muitas vezes estamos a pôr grilos falantes lá em casa e a sensibilizar eles próprios depois vão sensibilizar os pais deixe-me fazer aqui um parênteses deixando agora um bocadinho só o ambiente porque não me iam perdoar apanhando aqui se eu não lhe pedisse também um diagnóstico mais geral da educação agora não especificamente na parte ambiental mas diga-me como é que vê atualmente a educação em relação à saúde a pandemia vamos fazer alguns favores que as pessoas acabaram por perceber precisores políticos com os mortais acabaram por perceber que se calhar não estávamos no bom caminho é preciso garantir serviços básicos e por aí fora etc. E na educação como é que vê as coisas estando tão por dentro? Sim bem essa é mais uma matéria que daria para estarmos aqui numa conversa vou tentar ser o mais em tópicos o mais honesto possível e o mais honesto possível nós como eu comecei por referir temos muito trabalho direto com as escolas em vários projetos que resumidamente também partilharemos a nível nacional a nível europeu e o envolvimento de professores em intercâmbios em formação em trabalho com outras em escolas a nível nacional em redes a nível nacional e em redes a nível internacional considero que esta pandemia nos vem trazer uma a necessidade de uma reflexão sobre capacitação e formação de professores os professores a nível geral portanto nós temos professores que têm feito um trabalho e um esforço tremendo a manter os alunos com uma dinâmica e uma interação nós temos exemplos que vamos começar também a a partilhar no âmbito de alguns projetos que acompanhamos naturalmente que haverá muitos outros mas que nós não temos essa capacidade de acompanhar 3 mil ou 4 mil escolas 3 mil e tal e 800 escolas no país ou agrupamentos mas com aquelas que nós acompanhamos realmente há exemplos que têm que ser valorizados e que nós vamos incluí-los como boas práticas como práticas de excelência e nós temos que trazer essas práticas porque elas acontecem e eu começaria por dar então a parte positiva e a parte porque muitas vezes nos esquecemos de falar nos aspectos positivos e que eles acontecem mas acontecem muito com o grande esforço dos professores nós temos os professores para manter determinadas dinâmicas dos projetos que nós estávamos a desenvolver com eles no âmbito do vamos cuidar do planeta o projeto rios que exige que as crianças vão para o terreno fazer pesquisas vão fazer monitorização de rios ou que vão fazer entrevistas o fizessem ou se adaptassem ou que tivessem que encontrar determinados momentos que não fosse o das aulas porque as aulas tinham que estar com os alunos todos então tiveram que encontrar outros momentos para fazer esse trabalho isto quer dizer que as pessoas trabalhavam ao fim de semana isso já não são pagos suficientemente para o trabalho a que são obrigados ainda é preciso muito espírito de cidadania diria eu para ainda ir fazer mais nos seus tempos livres Exatamente e isto o que nós verificamos é que há uma necessidade por outro lado ainda falando dos aspectos positivos temos que os realçar como eu disse temos que ser o mais honesto possível e depois vermos o que é que é preciso melhorar temos uma estratégia de educação para a cidadania que pretende envolver as escolas com a comunidade pretende trazer as escolas às iniciativas que são desenvolvidas na comunidade e fazer esta interação comunidade-escola escola-comunidade comunidade atores políticos atores sociais atores económicos e escola atores políticos atores sociais atores económicos e nós temos tido realmente através da proposta da estratégia nacional de educação para a cidadania estas iniciativas que integram alguns dos nossos projetos aqui temos as ferramentas temos a disponibilidade dos professores precisamos no nosso entender das políticas precisamos de políticas que respondam às necessidades que se fazem sentir com estas implementações de iniciativas por exemplo a Comissão Nacional de Educação propõe que ao Ministério da Educação num documento de reflexão que foi aprovado e foi difundido no Diário da República publicado no Diário da República que é a importância da educação ambiental cada vez mais nas escolas e é preciso termos professores formados nas escolas para fazerem esta gestão dos projetos de flexibilidade curricular gestão de projetos de cidadania articulando com a educação ambiental podemos dizer assim tem que ser mais curricular tem que ser mais curricular tem que ser a educação ambiental devia ser basilar nos currículos e não e não como algo extra não é? ela já está a questão aqui é o que é que está a faltar e no nosso entender é esta formação que é necessária porque tem havido formação para professores coordenadores da educação para a cidadania dos projetos de educação para a cidadania consideramos que na educação ambiental existe um protocolo entre o Ministério de Educação e o Ministério do Ambiente em que estão dez professores destacados e também precisamos de reconhecer este trabalho ou este esforço que tem sido manter este protocolo dez professores de ONGs que atuam de âmbito nacional e que esses professores têm este trabalho de articulação de incentivo mas é muito pouco dez professores a nível nacional então é importante de acordo com as recomendações da da direção da direção do nosso identidade que apoia e que dá parecer sobre o Conselho Nacional de Educação tendo em conta o que eu referi ao Conselho Nacional de Educação quando refere que é preciso ter um professor especializado em educação ambiental em cada agrupamento e esse professor que tenha disponibilidade para articular no âmbito do que é a proposta de flexibilidade curricular a oferta de educação ambiental e articulando esta educação ambiental com as necessidades e este envolvimento da escola com a comunidade esse é um aspecto o outro aspecto é precisamos de formação 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 a escola hoje tem que responder a outras necessidades a escola hoje tem que responder a este conjunto de situações que nos surgiram de repente e o que nós sentimos no contato e temos muito mais formação temos ministrado muito mais formação nestes períodos porque sendo online também é mais fácil lá está temos que aproveitar as vantagens e então chegarmos a mais pessoas e estamos com o curso de formação e e oficinas de formação que são oficinas práticas e essa também privilegiamos em que há uma componente teórica mas depois as pessoas têm que aplicar através de trabalho autónomo com os alunos essas propostas de metrologias de estratégias de educação ambiental e verificamos que realmente há necessidade de formação dos professores para a utilização de estratégias de ferramentas que consigam criar interatividade criar dinâmicas na na condução online mas também depois passadas para para as escolas só mais esta questão a questão da formação também dos professores para uma nova realidade a formação dos professores para esta realidade que é a obrigação eu digo mesmo que é a obrigação de envolver as escolas os alunos as crianças e os jovens nos processos de decisão nós temos que ter hoje as crianças nos processos de decisão elas têm que estar envolvidos no debate político e a escola tem que se adaptar e tem que se transformar para isso nós não podemos estar a construir uma sociedade de futuro como se fala não é pensando hoje os grandes pensadores ou os adultos numa sociedade que vai ser no futuro para as crianças as gerações vindouras não isto está errado temos que desmistificar esta mensagem que só vem fazer com que deixem lá estar as criancinhas e os jovens que só dão trabalho e que só nos veem aqui perturbar as nossas não é vem-nos a trabalho depois quando chegarem a crescer vão ter que andar a mudar tudo aquilo que nós fizemos porque nada foi adaptado a eles e que é o que se tem passado se nós formos ver nós temos um ciclo e depois vêm a seguir e mudam tudo porquê? porque não há este compromisso intergeracional e isto é uma digamos que não é uma revolução mas uma 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 é uma revolução de mentalidades é uma revolução é uma revolução de mentalidades é uma transformação e isto passa pela educação portanto quando me refere à questão de colocar a educação isto passa pela educação então o novo sistema educativo tem que repensar uma nova forma de trazer os professores novas experiências a levá-los a conhecer e contactar com novos 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 outros métodos e novas outras ou metodologias que no nosso entender sejam mais de ação proativas de envolver os jovens e nós estamos a ter projetos que estamos a desenvolvê-los ainda numa fase piloto que são financiados pelo fundo IA Grandes de Lisiensteine Noruega Islândia que está a ser gerido pela Fundação Pisaia Barreto e pela Fundação Calustro Bulbenkian e que são um bom exemplo nós temos aqui um conjunto de escolas da Lesíria Tejo que estão em fase do outro mas estamos já a largar para o âmbito nacional que fazem isto mesmo portanto isto não é utopia nem isto é fortes realidades nós temos hoje já jovens temos um outro projeto europeu no Algarve em que estão a desenvolver indicadores de participação de jovens ou uma uma escada de participação de jovens políticas da escola mesmo no envolvimento das mudanças estruturais que a escola também precisa e os jovens têm que fazer parte dessa transformação mas para isto os professores e mais e as crianças e os jovens têm um papel absolutamente fundamental quando estamos a falar de educação ambiental porque nós fomos educados de uma maneira não nos ensinaram a poupar água não nos ensinaram uma série de coisas que entretanto nós fomos ganhando consciência mas como se costuma dizer o revelio não prende linhas para nós tem que ser com um grande esforço pessoal e há muita gente que pura e simplesmente não faz esse esforço já as crianças se eles começarmos a ensinar logo no paradigma certo não só para o resto da sua vida em vez de andarem a fazer os disparates que nós fazíamos vão ter os procedimentos corretos como vão eles conseguir educar os pais lá em casa que nós muitas vezes temos muita dificuldade porque nós não nos ouvem mas aos filhos vão ouvir e isto deixe-me fazer aqui até porque já levantou o véu sobre alguns dos dos vossos projetos a Aspia deixe-me para já como não vamos ter tempo a falar ter tempo a falar tudo eu vou dizer a quem nos está a ver para ir espreitar a Aspia .org e aí que ficará a conhecer tudo da associação dos projetos etc vocês têm vários nacionais e estão envolvidos em muitos internacionais também projetos começamos a buscar casa até porque não vamos já ter tempo certamente para falar de todos nem nada que se pareça projeto de rios a quinta ecológica da moita o vamos cuidar do planeta e o mapear ir pedir como se isto fosse um anúncio de cada um deles estamos agora a meter um anúncio na televisão de cada uma destas coisas diga-me assim numa ou duas frases de cada um deles só dois ou três projetos muito rapidamente aqueles que estão implementados a âmbito nacional aqui o que é mais regional o projeto de rios é um projeto de adoção de um troço de 500 metros de rio portanto qualquer grupo de pessoas de empresas de organizações não-governamentais escuteiros professores com alunos adotam um troço de 500 metros de rio e como quem adota uma criança ou um animal vai ter que tratar dele da sua saúde vai ter que proteger vai ter que fazer alguma coisa para o seu bem-estar é muito grande este projeto propõe duas saídas de monitorização uma no outono e uma na primavera existe um kit de apoio a essa saída de campo e existe os formulários que têm que ser preenchidos são submetidos e iremos lançar posso aqui informar em primeira mão portanto a quem nos está a ouvir que em junho no dia 18 a 20 de junho irá ser apresentada uma plataforma de georreferenciação que tem todos os troços de rios e ribeiras a nível nacional portanto quem quiser só tem que nos dar a dizer informa-nos qual é o ponto de referenciação e nós dizemos já está adotado ou não está nós dizemos qual é o troço e pontos de referência e as pessoas têm que adotar fazer duas monitorizações estes dados revertem todos para a plataforma de georreferenciação depois podemos fazer uma análise do estado da água do tipo de regula que podem ser de um rio de uma bacia geográfica de uma região de um conselho podemos fazer um conjunto de análises e a ASPE dá as orientações do que é que se pode fazer a ASPE dá a formação dá o kit dá apoio temos tido em colaboração com este projeto muitos municípios nós temos já 599 grupos 600 que vale a 300 quilómetros de rios e ribeiras adotadas já é muito ainda faltam uns milhares faltam muitos milhares muitos milhares mas é muito mais útil para a sociedade do que adotar um gato ou um cão faz-nos mais palco mas é próximo é igual é igual digamos que os animais têm que ter o mesmo respeito ou ser um bocadinho mais antipático porque o animal ou o cão faz bem àquele animal ou ao cão ou adotar um bocado de rio faz bem a muito mais do que isso a crítica lógica da moita é um projeto local um projeto que pretende aproximar os jovens da natureza é para visitar é isso? é para visitar temos também na Embragança aqui é o espaço onde se supõe atividades de contato com a natureza escolas da natureza escola da floresta o conceito de sair da sala de aula e ver desenvolver atividades em contato direto com a natureza e voluntariado trabalhamos muito o conceito de voluntariado ambiental onde jovens através de programas do IPDJ para as florestas programas ou por outros organismos em parceria então levamos para a floresta ou para espaços de natureza vamos cuidar do planeta era o projeto que eu referia que tem a gerida em Petrópolis e a Fundação Bissai Barreto que pressupõe aproximar os jovens das políticas locais pressupõe que os jovens venham avançar nos contributos para as decisões de políticas locais um projeto de cidadania ativa um projeto por isso ele está integrado no programa da Globo que é de cidadãos ativos e temos tido muitos bons resultados em que há uma aproximação a uma identificação de problemas ou um diagnóstico de situações aos olhos de jovens e os jovens apresentam propostas mas também apresentam o seu compromisso de corresponsabilização para levar a efeito essas propostas apresentam-nos à Junta Tredesia à Câmara Municipal depois estão a acontecer neste momento as conferências nacionais as conferências locais perdão as conferências escolares em maio decorrerão as conferências regionais e aqui os jovens aproximam-se às políticas regionais e em junho 4 e 5 de junho teremos a conferência nacional onde os próprios jovens de cada grupo agrupamento elegem os delegados à conferência nacional nesta conferência regional os jovens vão debater questões do local que interferem no global à escala nacional por exemplo os rios que é que polui o rio num lado ele vai levar a outras regiões ou a questão seja a demissão dos incendios etc abordamos questões que à escala local interferem no global ou o global interferir à escala local e vão discutir essas questões com deputados do parlamento e com membros do governo portanto aproximação de jovens às políticas nacionais é um projeto que está é um projeto piloto está no segundo ano e que vai alargar âmbito nacional no próximo ano portanto todas aqui é escolar um projeto mesmo para escolas que todas as escolas que queiram aderir a esta nova forma de estar e de estar comprometidas com o desenvolvimento local com a melhoria das condições das populações locais com a melhoria da sua escola tem uma metodologia é feita uma formação é feito acompanhamento há ferramentas para serem utilizadas neste projeto e há um apoio também que é dado a partir de nós mapear é um projeto de mapeamento colaborativo da qualidade do ar temos neste momento ele começou no ano passado com o apoio do fundo ambiental no âmbito da estratégia nacional de educação ambiental os fundos que estão disponíveis para projetos de educação ambiental e começou com uma uma com uma fase piloto com sete escolas e neste momento temos 50 escolas com 50 kits de monitorização da qualidade do ar portanto nós no âmbito também do fundo ambiental conseguimos adquirir 50 kits e preparar 50 kits para monitorização da qualidade do ar ao nível das partículas portanto aqui estamos a medir as partículas do ar em que as escolas depois podem trabalhar isto em física química em matemáticas estatísticas etc e podem trabalhar e é o que nós pretendemos é que se articulem numa perspectiva de intercipularidade estes temas a propósito de articulação temos estado aqui na cabeça fazer-lhe uma pergunta alguma articulação algum contato alguma colaboração entre vocês e a BAE e o programa Ecoescolas sim inclusivamente aqui com o mapear este ano é um projeto conjunto portanto a BAE colocou como proposta do ano a qualidade do ar que respiramos nós como tínhamos tido este apoio este fundo para o kit de monitorização da qualidade do ar fizemos aqui uma articulação conjunta e o projeto neste momento está a ser desenvolvido em conjunto tanto formação de seminários webinares como a disponibilização dos kits há de escolas que são ecoescolas e para nós é fundamental esta articulação entre as associações temos com a BAE mas temos com outras associações com a CUER que estamos a trabalhar em conjunto no Alentejo agora na organização das conferências com a com a FAPAS uma formação também no âmbito da do do espécies invasoras na na em sistemas aquáticos portanto nós trabalhamos e consideramos que a criação de sinergias são fundamentais e temos que começar entre nós dentro desta rede de associações para realmente demonstrarmos que é possível e que é necessário estas sinergias tanto com outras organizações da sociedade civil como com para estarmos todos coordenados e arrumar para o mesmo lado há muita tendência para cada um querer ser galo da sua capoeira mas eu acho que é muito mais importante é verdade até porque não é preferível eu costumo para isto e para muitas outras coisas eu costumo dizer eu prefiro ter 10% uma coisa fantástica do que 50% uma porcaria ou 100% coisa nenhuma e acho que deve ser muito esse o espírito nós somos parceiros da ABAI também falou na Quercus acabámos de desafiar para um novo projeto também mas eu ainda não posso falar mas na ABAI nós temos programas novos inseridos nas ecoescolas infelizmente assinámos o protocolo já tínhamos feito algumas coisas com eles assinámos o protocolo em janeiro do ano passado em março levámos com a pandemia e portanto acabou por não se começar a fazer essas ações mas espero que em breve se comecem a fazer e que os jovens repórteres para o ambiente nós também os desafiamos muitas vezes para fazer coisas uma vez que nós temos uma forte vertente de comunicação deixe-me ir para o internacional e como já não vamos ter tempo eu volto a dizer a quem nos está a ver visite aspia.org vai lá ter tudo destaque-me um programa internacional um que esteja a ser desenvolvido agora um que precise de apoio não sei destaque-me um bem a nível internacional destacar um um que se relaciona e também para reforçar esta questão da 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 criação de sinergias o projeto risco como já 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 referi a importância que temos de olhar para o rio do ecossistema ribeirinhos a proteção dos nossos ecossistemas ribeirinhos a biodiversidade então avançamos com o projeto Erasmus o projeto Erasmus mais europeu onde estamos com a Galiza Turquia e Roménia temos também a universidade de trouxemos aqui uma componente científica ao projeto risco e convidámos a Universidade de Nova de Lisboa do grupo de história que tem trabalhado as memórias as memórias da avenida às memórias da GNR as memórias para transferir essa metodologia das memórias e do património histórico ou cultural para os rios então estamos a adaptar e grupos também estamos ainda numa fase piloto que depois vamos alargar a toda a rede do projeto de rios utilizar esta metodologia que é conhecermos as memórias dos rios este projeto europeu pretende também partilhar as memórias do rio de vários países europeus por um lado por outro lado temos também a metodologia da decomposição foliar pela Universidade de Coimbra que adaptaram também à questão que é investigação e uma rede de investigação europeia e que adaptaram também aqui ao projeto rios portanto este é um projeto que nos traz uma componente científica ao projeto rios é um projeto que nos vem dar dados e vamos estamos a criar um repositório um centro de recursos virtuais sobre as memórias do rio fazer entrevistas a pessoas que viveram o rio noutros tempos como era utilizado o rio a utilização social económica dos rios é um trabalho um projeto muito muito interessante e quando nós começarmos a disponibilizar toda esta informação e comparar o que é que há de comum entre Portugal até aqui ou România ou Espanha que são os 4 países neste projeto consideramos que é é aliciante estarmos envolvidos e motivador para conhecermos mais aquilo que se faz e potenciarmos todo este trabalho de referir aqui muito importante dar visibilidade a estes trabalhos daí nós temos todos os trabalhos da internet estamos a reforçar agora uma uma estratégia de social media no Instagram portanto Asper underscore ONG poderão seguir no Instagram ou no Facebook e todos estes recursos que estamos a utilizar são disponíveis nos nossos canais no nosso site também no YouTube vários vídeos que estamos a fazer e outra questão um bocadinho a questão da educação que me coloca a importância de nós trabalharmos em conjunto e criarmos energias para a elaboração de recursos pedagógicos que são os professores que são estas novas ferramentas estas novas formas de trabalharmos os temas e que devem estar disponibilizados e falaremos certamente com o Ministério da Educação através da plataforma que existe no YouTube que tem com oferta de podermos também integrar aqui várias propostas que a ASPE ou outras associações têm portanto aqui organizarmos também por temáticas as ofertas às escolas temos o projeto das florestas também o projeto europeu então o tempo deve estar a terminar que é já terminou aproximar os jovens às florestas reconhecer o nosso património rural reconhecer a importância que tem a preservação conhecer para preservar conhecer para valorizar e aqui a importância que também temos temos três projetos europeus sobre florestas e daqui vão resultar vários recursos também pedagógicos que teremos disponíveis portanto temos temos o Life Invasaco é um projeto de comunicação coordenado é um projeto Life que nós estamos a trabalhar na parte da educação é coordenado por Espanha na Universidade de Múrcia e que pretende olharmos para a importância de controlarmos as espécies invasoras em meio aquático e alertar as pessoas para não andarem a transportar as plantas ou os animaizinhos ou os peixinhos de um lado para o outro para evitar problemas que depois se tremem com a perda da biodiversidade local portanto temos aqui muitas frentes muitos projetos muitas iniciativas e internacionais só falou de três mas volta a dizer visite o site o Facebook o Instagram estão lá os outros são muito mais sim nós estávamos a apoiar a organização de um congresso filosófico de educação ambiental que será em Cabo Verde em novembro 2 a 5 de novembro portanto é alusófono.org também está no site da Asper quem pretende trabalhar no âmbito da cooperação nós somos observadores consultivos da CPLP estamos a trabalhar também para reforçar o papel da educação ambiental e das políticas de educação ambiental nos países da CPLP portanto escolas organismos associações que estejam a trabalhar em cooperação com o país da CPLP por favor juntem-se a nós juntem-se à rede de lusófono de educação ambiental e vamos todos contribuir um mundo melhor e trabalharmos para melhorar as condições de qualidade de vida tanto nossas a nível local como a nível de uma de uma de um a escala global e aqui com apoio grande aos países que são nossos países portanto juntem-se a nós esperamos voluntários também precisamos muito de voluntários ações voluntárias todo este trabalho é com muitos voluntários e precisamos precisamos muito de voluntários portanto venham ter connosco Aveiro Bragança Braga Viseu Lisboa e Açores Feial e Torceiras é onde estamos conheçam-nos também onde estamos e venham ter connosco teremos todo o gosto em envolver todas as pessoas nas diferentes atividades que desenvolvemos para a comunidade ao nível local e ao nível nacional europeu etc fica à disponibilidade para já da Ecomuto Portugal humilmente integrar e ajudar no que puder para terminar ainda tinha mais questões mas não temos realmente tempo vou para a última que coloco sempre a todos os convidados até para acabarmos numa nota positiva e motivadora o que podemos e devemos cada um de nós fazer para melhorar o mundo que tínhamos antes muito resumidamente muito resumidamente é aproximar-nos como foi referindo no meu discurso aproximar-nos das políticas locais olharmos para o que são os programas eleitorais que estão aí qualquer dia a chegar vermos se tem ou não tem incluído estas preocupações chegarmos até aos candidatos locais nacionais mas os deputados e é esse eu penso que temos que dar este salto temos que ser capazes de construir políticas em conjunto que sejam de continuidade e que não sejam temporais portanto este é o grande desafio e depois nós próprios irmos construindo uma consciência de tomar decisões responsáveis e mesmo que elas possam contrariar em algum momento nós não conseguimos ser todos perfeitos nenhum de nós portanto mas sabermos qual é o impacto em cada uma das decisões que tomamos e sabermos assim ok eu tenho que fazer isto ou tenho que viajar ou tenho que fazer ou consumir mas se eu posso consumir mas há produtos que não precisam de duas embalagens tem só uma portanto começarmos a tomar decisões individuais numa perspetiva consciente não é? nós sabemos que há decisões que tomamos e que podem ter uma determinada pegada ecológica mas podemos ter a possibilidade de optar por decisões com menor pegada ambiental então olharmos um bocadinho para aquilo consumirmos para a nossa dispensa de onde vêm os produtos o que é que eles precisam de utilizar em termos de consumo de energia em termos de transportes olharmos para os produtos locais hoje após ou durante uma pandemia valorizar os produtos locais consumir local pensarmos um bocadinho nesta nesta perspectiva de economia circular reutilizando e utilizando os produtos à escala local e podemos reutilizá-los e ligá-los e relacioná-los em diferentes formas de utilização esta é a atitude pessoal consciente nós sabermos que o que estamos a fazer e a opção que estamos a tomar tem uma pegada ecológica vamos reduzir a nossa pegada ecológica esta é a parte individual a parte coletiva intervir e conhecer as propostas que são ao nível das políticas locais seja ambiente ou outros transportes e darmos sugestões não termos medo e os jovens os jovens este ano o nosso foco é a comunicação externa e a juventude portanto vamos comunicar as boas práticas vamos comunicar o que fazemos vamos comunicar o que pensamos o que queremos e vamos discutir vamos discutir vamos discutir em conjunto porque precisamos de passar este grande problema esta grande crise de saúde crise humanitária crise ambiental e não nos esquecemos não nos podemos esquecer de que esta é uma das muitas crises e das crises ambientais das crises climáticas e a crise climática já cá está portanto temos que pensar como também nos adaptarmos e como agir perante esta crise climática e temos que estar todos juntos e com urgência não é? e com urgência hoje é começar já cada um professor muito obrigado por ter aceitado o nosso convite muito obrigado por ter aceitado o nosso convite vamos vamos espero eu colaborar em breve aliás em breve vamos ter um convite para a Aspia colaborar connosco num evento que espero eu que vá ser preparado mas por hoje muito obrigado e vamos vamos falando e continuação do excelente trabalho que têm feito obrigado nós por esta oportunidade e esperamos poder continuar a trabalhar também em conjunto e outros mais que possam surgir obrigado muito até muito obrigado quanto a nós este foi o penúltimo episódio desta segunda temporada do repensamentos para o último reservámos algo também muito especial e diferente mas não lhe vou dizer já espereite amanhã o nosso facebook ou o nosso instagram e vai ficar a saber quem vai estar aqui a conversar comigo na próxima quinta-feira por hoje fico saudável e aproveito também para repensar até sempre até já tchau 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 tchau